É esse! Não! É esse! Não! É esse! É! Pera, uva, maçã, salada, mista Diz o que você quer, sem eu dar nenhuma pista Pera, uva, maçã, salada, mista Diz o que você quer, sem eu dar nenhuma pista Tira das mãos, uva, dá um abraço Maçã, beijão, rosto e salada, mista Um beijinho, um seio, um na boca Na boca! Beija, 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 beija Essa brincadeira só não brinca quem não quer De olho fechado, não dá pra saber quem é Quem tá de parqueira e tem vergonha de dizer Aproveita e tenta a sorte fazendo Unidunite Unidunite Salame minguê Sem querer, querendo escolhi você Unidunite Salame minguê Sem querer, querendo escolhi você É esse É esse É esse Pera, uva, maçã, salada, mista Diz o que você quer, sem eu dar nenhuma pista Pera, uva, maçã, salada, mista Diz o que você quer, sem eu dar nenhuma pista Tira das mãos O pão dá um abraço Uma santa e junto no rosto E salada mista Peixinho, um seio, um na boca Na boca! Beija, 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 beija Essa brincadeira só não brinca quem não quer De olho fechado, não dá pra saber quem é Quem tá de parqueira e tem vergonha de dizer Aproveita e tenta só te fazendo Unidunite Unidunite Salame minguê Sem querer, querendo escolhi você Unidunite Salame minguê Sem querer, querendo escolhi você Unidunite Salame minguê Sem querer, querendo escolhi você